Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vi e tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa Estando e sei que qualquer canto é menor que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina Esmerdeceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua Aqui se faz o seu braço, o seu lado e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção Eu não vou ficar nessa cidade e não voltar pro sertão Pois vejo vivido no vento o cheiro da nova estação Sei de tudo a ferida do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Quando é o vento, gente joga em mim irá Na parede da memória, só lembrou-se o quadro que dormeis E adora perceber Apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pães Ainda somos os mesmos e vivemos Obrigado.